Música Agora é o seguinte, vou mostrar pra vocês tudo, vou virar a câmera agora, só fora Música 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 com chuva e tudo meu parceiro a agulha aqui está pegando você está com medo da chuva? eu não sou da chuva que bebe, que bebe esquece só presta assim o que? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.